Cansei, não quero mais viver assim, agora eu quero evoluir, quero mudar esse meu velho eu Cansei, com esse Deus eu vou lutar, meu tudo vou santificar, agora é minha vez Antes era Jacó, agora é Israel, um desenganador, e agora é um príncipe É nessa fé que eu vou, serei um vencedor, nada vai me parar, nasci pra conquistar Me dá outro nome, não te deixares ir, eu quero o que é meu Me abençoa, no altar eu vou mostrar a minha força Me dá outro nome, não te deixares ir, eu quero o que é meu Me abençoa, no altar eu vou mostrar a minha força Cansei, não quero mais viver assim, agora eu quero evoluir, quero mudar esse meu velho eu Cansei, com esse Deus eu vou lutar, meu tudo vou sacrificar, agora é minha vez Antes era Jacó, agora é Israel, antes desenganador, e agora é um príncipe É nessa fé que eu vou, serei um vencedor, nada vai me parar, nasci pra conquistar Me dá outro nome, não te deixares ir, eu quero o que é meu Me abençoa, no altar eu vou mostrar a minha força Me dá outro nome, não te deixares ir, eu quero o que é meu Me abençoa, no altar eu vou mostrar a minha força No altar eu vou mostrar a minha força No altar eu vou mostrar a minha força